Gratidão, gratidão universo, gratidão meu Deus, gratidão meu mentor Uriel. Gratidão infinita, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, meu Deus, pois teu reino poderia glória para sempre. E que a graça de Deus, Pai, e a doce consolação do Espírito Santo seja conosco, não só hoje como para todos sempre. Amém e amém. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com você sua amiga Azul e marcando presença no canal, deixando um beijo grande a todos vocês, o meu carinho, o meu respeito. Minha gente, eu quero deixar aqui algo que essa noite eu fiz uma reflexão. E de manhã, de manhã eu já acordei com esse intento. Sabe quando você tem saúde? Que você goza de saúde, você anda, você trabalha, você come, né? E muitas das vezes, você é saudável, e muitas das vezes reclama, né? E tem aquele ditado antigo que diz, que é um ditado verídico, reclama de barriga cheia. Então, eu queria que você hoje, tá? Parar, parasse um pouquinho para analisar. E nessa parada, para fazer essa análise, você agradecesse. Agradecesse pelo fôlego de vida, agradecesse pela condição que você tem de poder ir e vir, de respirar, de ter o que comer, de ter o que beber. E que você agradecesse pelo simples fato de você estar vivo, de você estar viva. Às vezes, nós somos ingratos demais, reclamamos por muito pouco, ficamos com raiva por nada. E aí, vem as dificuldades, e quando nos deparamos com elas, não sabemos como lidar. Vamos agradecer por estar vivo nesse dia de hoje, agradecer pela saúde, pela saúde dos nossos. Qualquer que seja a dificuldade que você esteja passando, mesmo que seja na área saúde, mesmo assim agradeça. E eu queria muito, muito, que você parasse um pouquinho para avaliar a tua vida. E mesmo você que está passando por dificuldade, você sabe que vai ter um contorno disso tudo aí. Você sabe que terá solução, porque não há mal que sempre dure. Mas agradeça por estar vivo, pela sua saúde, sim. O ser humano, muitos deles não estão preparados a lidar com perdas, com situações difíceis. E quando se depara com uma, não sabe realmente como lidar, fica meio perdido, perdida. É aquela história. Temos que estar preparados, capacitados para os dias bons e para os dias maus. É óbvio que você não vai vibrar nos dias maus. É óbvio. Mas às vezes é necessário, sim, que você se capacite todos os dias para alternados acontecimentos. Então, eu quero pedir a vocês, está mais gratidão, sejam mais gratos, do fundo do coração. Não é porque eu estou falando isso aqui, não. Seja mais grato, independente do que você está passando. Independente da dor que você está sentindo. Seja mais grato, dá uma olhada ao teu redor e veja quantas pessoas realmente estão à beira do abismo e sem ter saída humanamente falando. Vamos crer mais em Deus, nos milagres de Deus, na sabedoria da espiritualidade e na energia que temos. A fé. Engraçado que meu esposo me chamou a atenção de um comentário que ele viu aí. E a pessoa falou assim, para que a espiritualidade? Se fala que é para ter fé, então não precisa mais de nada. A fé é realmente a base de tudo. Ela é o alicerce para tudo. Mas não é só ter fé. Você precisa exercer. A fé exercida é o princípio de todas as coisas. A fé exercida. Não basta apenas ter fé. Tem que exercê-la. Tá bom? Para tudo. Para cura, para resoluções de situações de problemas. Para tudo você precisa ter fé e exercer. E, gente, olha só, eu vou deixar aqui uma frase para vocês de reflexão. Não fale o que sente a qualquer um. Baú aberto. Não protege tesouro. proteja o que é seu. O que de melhor você tem para que ninguém roube a sua fé, a sua vontade, a sua perseverança. Sejamos mais humildes ao falar e sejamos mais receptivo ao escutar. Então, essas são minhas palavras. Sejam gratos por tudo. Tá bom? Minha gente, vamos lá? Vou deixar aqui as previsões para dia 14 de janeiro. Energias predominantes para terça-feira. Vamos ver como é que vai fluir isso aqui. Gente, atendimento. Já vou deixar aqui ratificado. De segunda a quinta, tá? De nove às dezoito horas. Gradativamente vão ser respondidas as perguntas. Vão ser respondidas as mensagens. Então, gradativamente. Tendo calma, paciência. Para que você possa ser respondido, tá? E que essa semana seja uma semana de fé exercida. Tá bom? O amanhã não nos pertence. Mas a gente pode fazer um amanhã, sabe? Melhor. Com mais possibilidades. Energias predominantes para dia 14. Terça-feira. Arias. Ariano, Ariana. Olha. Muitos aí passaram por situações no setor amoroso. De contendas, de inveja. Né? De disse-me-disse. De interferência. Porém, nessa quarta-feira, ainda existe uma energia, sim. Mas você pode contar aí com fim de sacrifício. Assuntos sendo aí esclarecidos, tá? Para a sua alegria. Entendeu? Se era uma mentira, essa mentira vindo à tona e sendo aí desmascarado. Desmascarada a pessoa que falou isso com relação à situação do seu relacionamento. Às situações aí, no geral. Até em família, onde se deixou em maus lençóis nessa terça-feira aí. As coisas se resolvendo, tá? Fim de sacrifício, sim. Tá bom? Então, creia nisso. Situação emocional aí, sentimental. Com melhorias nessa terça-feira, tá? De repente, uma conversa. Né? Um chamado para se conversar. E as coisas aí entrando no eixo. Só se livre aí. Realmente, daqui por diante. De pessoas realmente. Que já olham de uma forma negativa. E detalhe, você sente isso. Mas você ainda insiste em manter essas pessoas por perto. Então, nessa terça-feira, né? Que possa aí manter essas pessoas longe. Ou tirar realmente essas energias de perto de você. Tá bom? Dezenas e a sorte para você. 33, 54 e 02. Vamos para touro. Taurino, taurina. Olha, depois de um roubo de energia. De sofrer por situações amorosas aí. A espiritualidade vai te pedindo sabedoria. Pois tudo será, sabe? Resolvido. Será acalmado. Tá bom? Nessa terça-feira, você tem a possibilidade de conhecer uma nova pessoa. E nessa terça-feira, você tem a possibilidade de ver a tua situação amorosa. Aquela que não deu certo, de uma outra forma. E em contrapartida, aqui também me dá situações em que você vai poder se defender. Ou aquele ser humano poder chegar até você apresentando defesa. Pode ser por alguma traição. Eu sei que nessa terça-feira as coisas vão circular em torno de perdão, de esclarecimento. O que vai ser muito bom. De repente, uma conversa aí vai esclarecer muita coisa. Uma pessoa chegando na sua vida, você tem que usar de sabedoria. Não, uma pessoa não tem que ser perfeita. Mas veja bem. Na conversa, observa. Observa as palavras. Observa a sinceridade. E a verdade. Essa pessoa, realmente, ela é verdadeira com você. Olha nos olhos, tá? Dizendo essa sorte pra vocês. 28, 31 e 04. Aí eu vou para gêmeos. Geminiano, Geminiana. Olha só. Alguns comportamentos aí podem dificultar você. O que seria? Ciúmes em excesso. Você que tem seu parceiro, sua parceira. Cuidado com esse ciúme em excesso. A espiritualidade está pedindo, está avisando, tá? As dificuldades ficando pra trás. E um amigo aí bem, bem, sabe? Bem de luz aí do seu lado. Para lhe indicar aí caminhos, tá? Agradeça por essa espiritualidade do seu lado. Há uma proteção na realidade. Outra coisa, alguns livramentos pra você nessa terça-feira, tá? Livramentos podem ser de acidente. Livramentos de assalto. Então, nessa terça-feira é uma terça-feira abençoada, sim. Onde aí você está sendo livrado de assaltos, de acidentes. Então, vamos agradecer de imediato, não é verdade? Situação sentimental, eu tô falando. Excesso de ciúme aí não é bacana e pode vir a prejudicar. Dezenas de sorte. 35, 22 e 17. Câncer. Cânceriano, cânceriana. Ó, aqui tem. Prosperidade, alegrias, sorte. O que que arremete a essas cartas aqui? Dinheiro chegando, sorte. A sua situação financeira dando aí uma guinada, uma melhoria bacana. Isso aí você já tá esperando muito tempo. Porta de trabalho, promoções, ganhos inesperados. Setor amoroso tá mais... Deixa quieto, não tem novidades aí pra esse dia, não. Mas em compensação, tá? O seu setor financeiro aí em grande evidência. Agradeça, tá? Sai desse estado aí de descredibilidade, de não ter fé. E passa a olhar as coisas com mais fé, com mais certeza, tá? E tem muita coisa boa no sentido aí. Isso quando eu falo muita coisa boa, não é só pra uma pessoa. É diversificada, generalizada, tá gente? Então tem aí promoções, porta de trabalho, dinheiro. É uma situação financeira aí em estado de melhoria. Considerável, viu? Dezenas da sorte, 08, 03 e 19. E aí eu vou para Leão. Leão, Leão, Leão. Olha, deixa eu te falar. Depois de uma discussão, de uma briga, tá? Você pode receber uma mensagem, você está evidecendo o setor amoroso, viu? De alguém. Uma notificação, tá? Que vai lhe trazer alegrias, que vai lhe trazer bons momentos, que vai lhe trazer esperança de volta. Um desbloqueio. Isso sim, um desbloqueio. Deixa eu só falar um negócio pra vocês. Leão, use de sabedoria, não conte seus segredos, guarde pra si, tem coisas boas. Evite brigas, evite contendas, evite o disse-me-disse, tá? Para que isso não venha te prejudicar. Porque, às vezes, você está aí, tranquilo, inocente, e alguém pode se levantar e falar o que você falou. Então, mantenha aí a sua serenidade. Mas tem aí desbloqueios, mensagens, notícias boas e alegrias pra você sim, tá? Dezenas da sorte pra você. 12, 23 e 29. Vamos agora para a virgem. Virginiana, virginiana, tem novidades, tem alegria, felicidades. As coisas aí realmente melhorando, mudando aí, tá? Você pode ser agraciada aí com uma notícia bem bacana. Aumento de família também, tá? Mais curas, você que estava dodói. As coisas aí amenizando, melhorando, se harmonizando. Tá bom? Então, fique nessa frequência aí. Tá positivo, com mudanças a seu favor, mudanças positivas. O setor amoroso também tá nessa vibe aí de positividade, né? Um acontecimento bacana aí, interessante nessa terça-feira, que pode lhe propiciar momentos bons. Eu vejo muitos aí parando pra pensar e até felizes nesse momento aí, né? Gente, tá acontecendo isso comigo, tipo isso. Que bacana, eu não esperava. Então, vibra nisso aí, tá, virginiana, virginiana. Dezenas da sorte. 37, 06 e 12. Vamos para a libra. Libra, libra, estabilidade. Você saindo da sua torre, tá? Eu vejo estabilidade, estrutura, compromissos aí sendo firmados. Compromissos amorosos no trabalho também, né? Uma negociação aí se fechando. Uma proposta boa pra você. Quer dizer, tá bem positivo também, porque a gente fala de estabilidade. E quando a gente está estável, é bacana, né? Uma estrutura, em relacionamentos aí. Se não te assumiam, ou se esse relacionamento aí não era assumido, nessa terça-feira tendo a possibilidade de ser assumido. Saia um pouco da sua torre agora, vamos que vamos, tá? Chega aí de descanso. Vamos colocar as coisas pra funcionar. A tua fé, principalmente, viu? Família mais estruturada, né? Em algumas situações aí estava havendo brigas e as coisas aí se acalmando. Isso é bom demais. Dezenas da sorte pra vocês. 16, 37 e 42. Vamos para Scorpion. Gratidão pelas melhores cartas, Scorpion. Graças a Deus. Scorpionianos, Aliança, Alegria, Colheita, Prosperidade, Notícias Boas. Nossa, precisamos mesmo, né? De notícias boas. Um compromisso, uma aliança sendo firmada, um dinheiro entrando, novidades, reconciliações, se for o caso. Até de amigos também. Tá bonito demais, uma notícia boa pra deixar o seu dia mais alegre. Vamos vibrar aqui no nosso signo, que tá bonito demais isso aqui, viu? Dezenas da sorte para nós. 23, 54 e 49. Sagita, Sagitariano, Sagitariana. Olha, possivelmente aí não conte o que você for fazer nessa terça-feira a ninguém, tá? Mas não conte nunca nada. Vejo cartas aí de sabotagem. Você se sabotando, achando que nada vai dar certo, que nada vai dar certo. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso, tá? Deixa, deixa as coisas acontecerem. O único trabalho que você tem é acreditar no possível. É acreditar nos acontecimentos. Vejo encontros, vejo algumas traições aí de pessoas perto de você. Pode ser, aqui pode ser um relacionamento amoroso, pode. Isso não quer dizer que você fale, meu Deus, eu tô sendo traída. Não, para. Para, a gente já passou dessa fase, né? Na realidade, a traição não precisa ser só homem, mulher, mulher, homem e tal, tal. A traição pode ser de palavras, né? De situações. Então, não vamos levar estritamente para essas situações aí, não. Um encontro, nessa terça-feira, ou um convite, tá? Então, vá preparado para essa conversa. No caso, não é para todo mundo, mas para você, né? Que vai aí sofrer esses acontecimentos. Vá preparado, seja sábio. Não fala o desnecessário. Fale somente o desnecessário, tá? Não se perca em palavras. Ouça mais, fale menos, tá? Bom, cuidado. Depressão é perigoso. Saia logo aí da entrada dessa porta. Dezenas da sorte. 01, 10 e 14. Capricórnio. Capricorniano, Capricorniano. Alegria, felicidade, portas abertas. Promoções. Oh, meu Deus, tá bacana. Uma situação bacana aí para você nessa terça-feira aí. Promoções, portas abertas, um novo emprego, prosperidade, um ganho inesperado. Você que não está satisfeito com o seu emprego, podendo aí ter a oportunidade de receber uma outra oferta para uma outra situação. Tá muito bacana isso, voltado aí para essas situações. Vejo alguém aí chegando, ou mesmo por mensagem, ou por telefonema, ou presencialmente aí na tua vida, tá? Então tem prosperidade, tem alegria, tem conversas, tem reconciliações. Então, vamos que vamos, que tá bom demais isso aqui também. Dezenas da sorte para vocês. 32, 43 e 68. Aquário, aquariano, aquariana. O cavaleiro vem trazendo aqui uma estrutura, né? Algumas novidades. Saudade, muitos aí sofrendo de uma saudade intensa, né? Saiba você que por causa dessa saudade aí, se você não estiver sofrendo de uma saudade, a outra pessoa também pode sentir, né? E vira te procurar estrutura. O cavaleiro vem te pedindo cuidados dentro de casa. Cuidado, cuidado com os filhos, cuidado aí com a família. Fica de olho, né? Vejo também alguns livramentos aí dentro de casa de acidente, né? Tipo, vibra aí no melhor nessa terça-feira, tá bom? Não fica aí no marasmo. Eu tô vendo aqui livramentos de acidentes, livramentos até de roubos dentro de casa, de furtos, né? Isso aí é bacana? Claro que é bacana. Então vibre nisso aí, mas seja cuidadoso, observe mais, tá bom? E a saudade é intensa aí, a outra pessoa aí, preste atenção, possivelmente sentindo também. Então não vibra no sofrimento não, pelo amor de Deus. Vibra no melhor, tá bom? Dezenas é sorte pra vocês. 25, 44 e 60 peixes, meu peixinho querido. Ó, peixinho, 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 terça-feira, deixa eu te falar uma coisa. Alguém trazendo pra você uma situação de instabilidade, de insegurança. Não faz isso não, confie mais em você, confie mais aí na sua fé. Deixa que ninguém, ninguém te tire aí de foco, tá? Possivelmente também você sendo sabedor de uma fofoquinha ou você mesmo percebendo as energias pesadas aí pra você, tá? A espiritualidade te honra, alegre-se, até mesmo porque o que lhe foi prometido lhe será dado. Bota isso na sua cabeça, nessa terça-feira faça uma oração, sabe? Se encha aí de esperança, mas esperança fundadas, aí alicerçadas, tá? Você terá aí notícias aonde a sua situação aí, ela vai, sabe, aliviar. Não carregue tensão, não carregue tristeza não, nessa semana, pelo amor de Deus. E deixa eu te falar, essas pessoas aí que tem uma energia de inveja, tá? Pede, pede a Deus, agradeça, né? E vibre essas pessoas bem longe de você pra não te causar nenhum dano. Presta atenção, uma oportunidade de trabalho pra você aí, em especial aí, de última hora, tá? Bacana, né? Dezenas de sorte pra vocês. 48, 74 e 27. Meus amores, eu vou ficando por aqui. Um beijo de luz pra vocês. Gratidão infinita. Que Deus abençoe os lares, abençoe as famílias. Gratidão, gratidão e namastê. Gratidão, gratidão e namastê.